Olá, boa tarde. Estamos aqui ao lado do Parque Unipraias, um local turístico, localizado aqui em Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina. Você vê aí os barcos piratas, são barcos que fazem o passeio turístico aqui na cidade. Ali mais em cima você vê o teleférico Estação Mata Atlântica, muito bom. Mais ao lado é o Terminal Portuário. Quem não conhece, eu recomendo vir aqui conhecer. Um lugar muito bonito. Isso aí é o terminal do parque. Vale a pena conhecer. Vou ver aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.